E esse ano foi um ano diferente para nós, porque, para mim como presidente, a gente teve muitos projetos e esses projetos se encontram em execução. O Ministério Público nos ajudou, o Judiciário nos ajudou, e a gente tem um projeto de dois anos, que é o Jiu Jitsu, com as crianças de 7 a 17 anos. E para nós é um orgulho, é uma satisfação ter essas crianças aqui usufruindo desses Jiu Jitsu. A gente percebe esse cuidado que o Rotary tem em trabalhar para a sociedade de alto garças, né Geraldo? Sim, o objetivo nosso é trabalhar em prol da sociedade de alto garças, seja no Jiu Jitsu, seja ajudando o Sejupa, a doutora nos tenha ajudado com transações penais que foram revestidas para o Cantinho Feliz, tudo em prol da sociedade. Bom, você passa hoje o bastão com a sensação de dever cumprido. É, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto com dever cumprido. Ainda tem outras coisas aqui, outros projetos que estão chegando, né? Mas, de qualquer forma, a Francine é uma apaixonada pelo Rotary, ela vai fazer muito, muito, muito em prol da sociedade, na frente do Rotary, como presidente.